Fala, povão! Ih, rapaz, agora eu não deixei o controle de Play 5 carregando. Tomara que a bateria do controle do Play 5 aguente pelo menos a gravação desse vídeo aqui antes de carregar de novo. Eu poderia ligar o cabo do computador enquanto estou usando o controle do Play 5 sem fio. Só que se eu fizer isso, o jogo vai misturar os comandos do controle por fio com o controle sem fio. Em alguns casos não tem problema como emulador, mas aqui tem. É o seguinte, esse cenário aqui é uma montanha que nós vamos ter que subir até lá no topo para chegar na próxima cidade. Só que eu não vou até o topo não, porque nós vamos ter que fazer um monte de lutas pelo caminho e isso vai tomar um tempo. E de novo, eu vou tentar voltar em off para ver se dá para reenfrentar os inimigos. Então vamos enfrentar os inimigos aqui e quando eu chegar no ponto específico, a gente para o vídeo e eu tento no próximo. muito bem, muito bem, beleza. Vai ter algumas lutinhas aqui que os inimigos vão dar muito xp, velho, muito xp. E esses inimigos, né? eu morri várias vezes para eles em off. Até porque vale mais a pena você morrer para eles para respawnar com a vida cheia, né? Muito bem. Os especiais, no final das contas, eles não dão um dano tão alto, né? Muito bem! Bravou Como a gente já tá cansado de saber né Como a gente já tá cansado de saber os inimigos daqui Se você defender em cima do Hit você pode até não tomar dano Muito bem Tá mais dois turbos Mais dois turbos viu Eu ia tentar soltar o especial mas eu perdi a barrinha Só que cara pra mim defender individualmente nesse jogo ainda tá meio difícil Nossa eu consegui eu consegui mais rápido que o primeiro bloco apareceu Nossa o cenário da luta ficou tão errado que os personagens estão misturados cara Nossa 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 Muito bem Eu vou começar as partes um pouquinho mais complicadas aqui, eu tive que aprender a dar machadada no tempo certo aqui por causa desse cenário cara, se você errar, nem adianta, aí ó, se errar você pode cair tudo e se você não cair tudo batendo no espeto, né? Ah, no vídeo anterior nós já tivemos problemas com isso, essa precisão que você tem que ter para dar a machadada, beleza, ah, por favor, né? Deixa eu ver, nível 5, embaixo nível 7, que é onde nós estamos, beleza. Tá bem mais seguro começar a luta agora. Quando você quebra a guarda desse soldado... E usa o movimento do garoto ali, você causa um dano gigante, hein? Ele causa um dano alto porque os hits dele vão causar... ele faz muitos hits, né? Olha só, vai, tudo bem. Então vai? Tá bem, você tá bem? até que enfim a gente vai a gente vai energizando o dar e na hora que quebra a guarda dos caras você faz dois golpes normais e um especial no terceiro hit e o estrago tá feito não dá pra ir ali em cima não, não dá nossa, mas não tinha nem como a machadada iria quebrar a parede não devemos fazer isso se sente errado estar aqui Zebe, você não disse histórias sobre este lugar? eles fizeram os velhos dizem que algo verdadeiro mal é fechado na esta montanha a maioria das legendas sobre os caras são deslizadas a maioria das legendas onde eu estou são apenas sobre mim e Vong se for que estamos cuidadosamente e nos juntamos, vamos tudo bem o engraçado é que em alguns momentos a Ajna fala que a missão é dela e se o pessoal quiser desistir eles podem desistir só que nem ela sabe como tirar o pessoal de dentro da cabeça dela muito bem, vamos continuar subindo cadê o mapa geral? não, 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 corre, corre, corre ih, a gente não tem recuperação de HP ah, já vamos entrar apanhando que beleza onde está o mapa? é, não exploramos quase nada ainda vamos subir bastante o problema como eu já falei pelo menos esse cenário aqui esse cenário aqui eu tenho o mapa eu tenho o mapa aqui cara, acredite, o mapa está com 1 terço da resolução da imagem que vocês estão vendo aí agora ainda mais em 4K tanto que esses ícones aqui, do sino e tudo mais só dá para reconhecer eles no mapinha que eu tenho guardado aqui no computador por causa da cor tá, deu para causar um dano bom no inimigo também quando você derruba o inimigo quando você derruba o inimigo o moleque causa muito mais dano acho que todo mundo causa mais dano muito bem tem um dos inimigos novos aqui agora nós vamos começar a ter os obstáculos de acertar objetos e subir o mais rápido que puder até que dava bastante tempo eu podia ter tentado que beleza ainda bem que eu não caí no espeto pelo menos quantos cristais a gente tem? estamos com 4 e mais num a gente pode aumentar a defesa ou nós já estamos com aumento de defesa não lembro se a gente já está com upgrade de defesa acho que é um inimigo aqui ótimo, olha quando você joga eles para cima, rapaz tem que ter o timing olha Olha, defesa perfeita. Qual que é o especial dele mesmo? Muito bem. Cara, até agora nós estamos jogando um jogo que é praticamente só um jogo de aventura, porque enquanto eu não puder voltar para trás e rematar os inimigos para fazer o farm, aqui perde vida? Perde, perde vida. É, tinha que saber a maneira certa de subir em cada lugar. Oh, cuidado. Dessa vez não. Muito bem. Beleza. Beleza. Conseguir o time para a defesa perfeita não é fácil. O legal desse jogo é que quando o inimigo está caindo, você praticamente faz um final strike do Mega Man X como admissão. Todo mundo vai para cima do inimigo de uma vez. Aqui nós vamos. Final strike. Ali não tem como ir, então. Já tentei. Tentei muito pular ali para o outro lado. Ah, botou errado. O jogo tem que carregar dois cenários ao mesmo tempo e dois cenários grandes, hein? É aqui mesmo. Enquanto a gente não puder fazer o farm, a gente praticamente está jogando um jogo de aventura normal aqui. Enquanto a gente não está jogando um jogo de aventura normal aqui. E aí Você está jogando um jogo de vermelho Oh, que vai? Pode ressuscitar o cara que caiu aí Muito bem Muito bem Veio 3 ou 4 inimigos, XP tinha que ser bem maior Aqui a gente pode descer primeiro Não lembro se vai ter algum item Olha, beleza A, na verdade ele tem que subir aqui para volta Nem precisou do, do Dar Ah tá, que lugar que não tem como explorar agora Tá bom Tem um pedaço de mapa bem grande aqui embaixo Olha, ele vai, é um pedaço de mapa cinza Que vai encontrar lá com a parte onde tem o save ali E tem duas entradinhas para a lateral Pode que você vai de uma para a outra antes de explorar a parte de fora Porque senão a gente poderia explorar por aqui Muito bem Aqui não tem nada Ih, tem que subir normal né Tem que mandar o machado e pular Beleza Esse dash com dash e pulo dela funciona Mas não é toda vez Sério, eu acho que você não vai acertar Mas eles caíram no espeto Era para Era para eles terem perdido vida, mas tudo bem Desenvolvido, desenvolvido Pronto Nelda isso, bolsa Desenvolvido Desenvolvido Especial Desenvolvido Olha Se cair no espeto durante o combate anula a luta Bem, acabamos de descobrir em vídeo Excelente descoberta Não fiquei muito feliz, mas A gente tinha que descobrir algum segredo desse jogo Eu achei que ia começar a luta com a vida menor Mas Não 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 Tchau, tchau. Muito bem. Tem que quebrar a guarda dele agora. Caramba! Tchau, tchau. Beleza. Agora começa a ponte do rio que cai. Não, nem adianta que ela não vai alcançar ali. A não ser que aparecesse com uma plataforma aqui pra subir, mas não tem. Vai que tem um botão ali escondido, né? Uh, ainda bem que ela chega só no sapatinho. Tá, tem um save ali, mas nós temos que ir por baixo. Ah, peraí, tem um lugar aqui. Mas não tem como, aqui vai ser ponto de volta, né? Ah, esse aí é ponto de volta. Opa! Eu sempre confundo. Pode salvar. Opa! 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 A gente vai sendo levada bem pra longe, né? Opa! Opa! Aí! Ai! Você é rápido! Boa! Boa! Tomara que mate. Muito bem, isso já era esperado. Opa, cuidado com o espiato aqui. Tá virando cenário do Mega Man Zero esse lugar. Tá, ponto de retorno ou nós vamos ter a habilidade de subir aí futuramente. O mapa desse jogo vai marcando... É, ele vai marcando lugares que você não tem como acessar, né? Ou simplesmente pedaços de cenário que você não completou o mapa, então tanto faz. Beleza. Beleza, não tem problema cair no buraco aqui. Uh, beleza. Uh, cinco cristalzinhos, então. Nós já fizemos o aumento de defesa? Ah, finalmente você tá falando outra coisa. Ah, apesar de você estar certa, que assunto chato, hein? Ravena genérica. Beleza, então agora os personagens começaram a falar de outra maneira. Vamos ver. Finalmente teve um avanço nos diálogos. Eu já comi, eu já comi jantares mais complicados que ele. Eu já comi. Rapaz, eu só não vou dizer que a Agina é uma protagonista irresponsável porque eu já joguei um jogo que... Tem um jogo chamado X-Blades, que é praticamente uma cópia de God of War com uma waifu. Só que, cara, o jogo é muito mal feito, cara. E a personagem é completamente irresponsável. Não era nem pra ela estar na aventura. Muito bem. Você gostaria de aprimorar suas capacidades defensivas? Por favor. Engraçado. Na jogada de preparação eu não consegui fazer isso. Eu devo ter deixado um cristal pra trás. Eu queria que o jogo mostrasse pra gente o quanto aumentou. A gente teria que entrar na tela de status, né? Tá, onde é que estão os meus pontos de defesa? Não estão, né? É, na verdade os pontos de defesa são aquelas estrelinhas ali, ó. Então tem PV, ataque e velocidade. Por que que alguns personagens tem o... As estrelinhas de outra cor, hein? A estrela é meio rosa. Aí, ó. É como se tivesse dizendo que a força do personagem... É... Aí, ó. A dela tá completinha, ó. Aqui tem ataque PV rosa. Aqui a velocidade é estranha. E não é necessariamente status baixos, né? Aí, ó. Os status do Zebel não são tão baixos. Pra ficar em vermelho. Beleza. Aqui vem o storm! Valente! Vem, vem, vem! Um bom jogo. Muito bem. Nossa, a defesa do moleque é muito pequena, velho. Não, morreu. Ainda bem que eu já tô quase com a barra cheia. Muito bem. Não, não, morreu. Mataram o guri de novo. Resuscite outra vez. Nós estamos fazendo tudo de propósito aqui só pro garoto sofrer. Não, morreu. Não, morreu. Ah, o último inimigo eu achei que ele ia estar com a barra cheia O último inimigo já estava agonizando quando tomou o combo especial Crueldade Me lembrou o mestre da praça é nossa Olha, ele pegou os dois Oi! Nossa, a gente quebrou a guarda do cara literalmente na porrada Não usamos nenhuma regra, nós só atacamos todo mundo junto e quebrou a guarda do cara Tchau Sorte, sorte Dá pra quebrar a guarda dos caras aqui simplesmente fazendo o final strike do Mega MX como admissão E aí Aqui nós vamos Não! Não era pra ele ter caído no chão Como que a gente vai enfrentar aquele bicho? Eu não lutei com ele na jogada de preparação E a gente tem que acertar Tomara que não seja um bicho forte demais Olha que armadilha velho Alguns personagens podem cair sem morrer ali Vocês perceberam? Onde que a gente vai enfrentar esse bicho aqui agora, hein? Hum Será que ele dá um XP bom? Em off eu vou tentar Se der pra voltar Se der pra gente voltar matando os bichos de novo vai ser o nosso Finalmente o nosso ponto de farming Semana Ficou bem. É isso aí! Ah, tá, bata? O que é que não vai? Ú! Às vezes demora para carregar o... Às vezes demora para carregar a habilidade do personagem. Às vezes carrega rápido. Depende do que está acontecendo. Oh! Estou confundindo o botão. É R. Ainda bem que a gente está no ângulo certo para poder reativar. Nossa, a Agena grudou o machado praticamente fora do limite ali já. Muito bem. Cara, isso aqui está me lembrando a Eterna Noctis. A cada obstáculo tem um save. Eu experimentei voltar aqui e consegui. Eu consegui. Dá para você descer, soltar a flechada rápido bastante, grudar na parede e os blocos seguirem. Não sei. Muito bem. O inimigo saiu da tela, velho. Parece até que bugou o jogo. O primeiro hit foi defesa perfeita. Descanse. Nos jog sabem por quê. Mas queзы buscaram o jogo aham, bleme sai! Descanse Dois terrous perfis. Ali, descanse!! Não temos isso. N steer, descanse! Não tendopton. Descanse. Descanse. Descanse! Muito bem, podia ter um bônus, será que tem um bônus de experiência para fazer muitos hits? Deve ter né, mas esse bônus tem que ser baixo, porque não é necessariamente muito difícil, opa a gente vai ter que usar o machado para pular mais alto, isso, senão não esteja aqui que eu não espeto bonito ali, ah esse lugar foi chato rapaz, é pelo menos tem um ponto de volta, olha que chatice, lavando a gente para o espeto, morremos, mas você volta logo atrás então, gruda, cara ela só acerta a machadada quando ela quer, isso que é o problema, aí como eu estou apertando para o lado que está o item, eu acabo atrapalhando o próprio movimento que permitiria que ela escapar ali no final, aí ó, dessa vez eu estou pronto para errar, e não sei se essa aqui é a maneira certa que estou fazendo... ae... Quase que eu meto a cabeça no espeto de cima... Esse time para dar a machadada, nossa, olha, se segura para cima na diagonal, a agenda começa a dar uma andadinha lá. Eu acabei de descobrir sem querer. Nossa, mas tem que ser o... Tem que ser o diagonal muito preciso, cara. Tchau, tchau. Gordo bem, até agora É o garoto que não consegue acertar se estiver longe demais Vamos fazer o Final Strike aqui E é igual o sinto Mega MX com uma de míssil Se o inimigo estiver muito fraco, já com pouco HP Você faz o Final Strike e já viu o Strike que é Hum, aqui vai ter ponto para a gente Aqui nós vamos ter que acertar Agora eu estou vendo Eu estou vendo o sucessor espiritual da Eterna Noctis aqui, rapaz Ó, agora eu vi Agora eu vi nível de dificuldade Primeira etapa do Eterna Noctis Você até pensa que está difícil Aí um dia você descobre que aquilo ali realmente era só o tutorial do Eterna Noctis Ah, quase que não deu Eu acho que aqui é o lugar onde eu vou parar Tem uma parede à esquerda, né? Sim Eu acho que não dá para quebrar essa parede É, não dá Tem aquelas paredes que só com algum objeto especial, uma habilidade especial que a gente vai poder quebrar Cadê o mapa? Cadê o mapa? Muito bem Aí no próximo vídeo a gente termina essa etapa Tem ninguém ali? Não, não tem ninguém Ah, não dá para quebrar com a flechada? Não A gente termina essa etapa E já vemos o que nos espera lá do outro lado Então, é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage desejos do Cat Unique Que está aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela Valeu, povão Fui